Já passou e hoje ela pode tudo o que quiser São sereias, aeromoças, são marias, são erros dias Pergunhos provocantes, invadindo o nosso céu E quem não gostar de mulher, enfoque o hotel Desodorante Nuz Fique Nuz, jeito que você gosta Você torceu com Brahma Shope Você vibrou com Brahma Shope Você venceu com Brahma Shope Parabéns campeão O Brasil tem a cerveja que esta festa merece Fique com a melhor Fique com Brahma Shope A mim não me parece que vocês entendem bem a nossa posição Agora se vamos deixar bem claritos A nós não nos interessa Temos açúcar, tabaco, ron, mas você não tem nada para mudar Nós precisamos algo mais revolucionário A camisa Mas olha que espetáculo Muito hermosa, jefe É uma camisa como esta que precisamos Camisas e malhas U-Stock O mundo trata melhor quem se veste bem O mundo trata melhor quem se veste bem Cada café é o resultado de uma seleção diferente de grãos Os grãos também são torrados de forma diferente Assim nesse café Cada café com sabor só seu Retinto é um café suave Torrado levemente Casagrande é um café forte Torrado a fundo Já o tradição é torrado no ponto médio Suave, tradicional, forte Qual o seu tipo preferido? Zeny, natureza pura Cerveja Brahma Shope Fique com a melhor Fique com Brahma Shope O U-Stock Traditional De um jeito ou de outro Sempre tem novidades Do seu posto ESO na Fórmula 1 Com você E nesse café na Fórmula 1 Bons momentos pedem um bom café ICI 60 anos de Brasil Especialista em fórmulas de sucesso No ar, mais um campeão